O poder da indiferença reside em sua capacidade de nos permitir viver autenticamente, focar em nosso bem-estar e tomar decisões racionais por ser indiferente a fatores externos e valorizar os simples prazeres sobre a abundância material. Nascemos neste mundo famintos, vulneráveis e confusos. Enquanto estamos vivos, tentamos desesperadamente eliminar esses sentimentos, nos agarrando às tentativas de controlar as condições do mundo ao nosso redor. Almejamos conquistar e obter coisas, alcançar um alto status, acumular riqueza e fama, conquistar poder e admiração de todos. Nos esforçamos incansavelmente para nos libertar do vazio, da vulnerabilidade e da confusão que por vezes nos assombram. Nós vivemos com uma esperança persistente de que, em algum ponto no futuro, alcançaremos um estado de plenitude, onde encontraremos a felicidade e segurança tão desejada. E acreditamos que elas residem dentro dos nossos feitos e aquisições. No entanto, essa visão otimista do futuro pode ser justamente o que nos aprisiona em um ciclo interminável de insatisfação e ansiedade. Para nos ajudar a entender e lidar melhor com nossa fome, aparentemente insaciável por controle e felicidade de coisas externas a nós, vamos olhar para uma filosofia que tem resistido ao teste do tempo, o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que começou na Grécia Antiga e depois se popularizou na Roma Antiga. Na época não existia o cristianismo e o estoicismo era o mais perto que os romanos conheciam como religião e busca pela ética moral. O estoicismo é uma filosofia única e especial, que mantém sua relevância ao longo dos milênios. De fato, os ensinamentos e a sabedoria da filosofia estoica são igualmente, ou ainda mais necessários nos dias de hoje do que nunca. O estoicismo pode servir como uma ferramenta preciosa para orientar nossas vidas, semelhante a uma bússola valiosa que nos conduz e nos impede de nos perdermos no mundo de estímulos e distrações que vivemos hoje. Na história recente, o estoicismo tem atraído muita gente. Foi usado e incentivado por líderes históricos como George Washington, Thomas Jefferson e Nelson Mandela. Além disso, a filosofia estoica inspirou bestsellers recentes, tais como Trabalhe Quatro Horas Por Dia, de Tim Ferriss, e As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Desde autores consagrados, até celebridades, atores e líderes, o estoicismo se destaca como uma força poderosa. E, na internet, o estoicismo forma uma enorme comunidade, assim como nós, pessoas em busca de melhorar a si mesmos e suas vidas. A popularidade duradoura do estoicismo não é à toa. Os princípios do estoicismo podem nos ajudar a encontrar calma, presença e resiliência. Um antídoto contra o crescente caos, ansiedade avassaladora e um poço sem fundos de desejos de querer cada vez mais. O estoicismo nos traz a oportunidade de nos contentarmos com menos e de apreciarmos os prazeres simples da vida. Nos desafia a abraçar uma realidade que não ceda às nossas vontades, vícios, ego e vaidades. Não podemos simplesmente pedir ao universo que remova o sofrimento, a incerteza e a turbulência que o acompanham, como nos recorda Marco Aurélio. Nem podemos nos impor a vida, esperando que estejamos livres disso tudo. Porém, o estoicismo sugere que isso não significa que somos vítimas impotentes perante o mundo. Ao invés disso, o estoicismo nos ensina que existem dois domínios da vida. O externo, sendo as coisas fora da nossa mente, que não podemos controlar. E o interno, que são nossas interpretações e reações ao externo, e que podemos controlar. Os ensinamentos do filósofo estoico Epicteto foram preservados no Manual de Epicteto, e nele encontra-se o princípio central do estoicismo, que a maioria das coisas não dependem de nós. Pense sobre coisas exteriores como nossos amigos, colegas ou parceiros íntimos. A economia, os números de curtidas e visualizações nas redes sociais. Coisas que políticos dizem, ou a deterioração de nossos corpos. Sim, nós podemos influenciar nessas questões. Mas mesmo se fizermos tudo certo, a economia ainda pode colapsar. Nosso dinheiro pode ser tomado de nós, como aconteceu em 1990 com o Plano Collor, por exemplo, que confiscou em 16 de março, o dinheiro da poupança de todos os brasileiros. E, na nossa vida pessoal, nossos parceiros íntimos podem nos trair ou morrer. Mesmo fazendo tudo certo no seu trabalho, você pode ser demitido, por implicância do seu chefe, ou favoritismo no meio corporativo. No fim do dia, não há nada que possamos fazer para excluir esses contratempos. Isso pode parecer deprimente e pessimista, mas não se preocupe. Ainda existem aspectos em nossa vida que dependem de nós. Segundo Epicteto, estes aspectos são nossas opiniões, nossas ações, ou, em outras palavras, a posição que tomamos no mundo ao nosso redor. Devemos focar nas coisas que estão dentro do nosso controle e nos contentarmos com as coisas que não estão sob nosso controle. Ao sermos indiferentes às coisas que não estão sob nosso controle, tiramos o combustível que nos perturba emocionalmente. Uma pessoa que está muito doente não tem controle sobre sua doença. Podemos diminuir estes sintomas ou usar técnicas de cura na esperança que o paciente recupere, mas os resultados não dependem de nós. Porém, esta pessoa pode decidir qual posição tomar a respeito dessa situação. Quando a doença é totalmente aceita, e a possibilidade da morte também, o ser humano pode atingir um estado de paz interior. Além disso, uma mente calma pode agir de modo lógico e racional, e provavelmente fazer melhores decisões na vida, podendo aumentar as chances de recuperação. Mas do contrário, quando persistimos em nossa crença, acreditando que a felicidade reside do lado de fora, em coisas que estão por acontecer no futuro. Nesse processo, trocamos cada precioso momento de nossas vidas por uma expectativa, um instante que, muito provavelmente, não se concretizará. Como nos lembra Sêneca, o maior obstáculo à vida é a expectativa que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixas de lado o que está nas tuas. Para onde olhas, para onde te projetas, tudo o que há de vir repousa na incerteza, vive de imediato. Nós ficamos dependentes de coisas externas, nos tornamos reféns de coisas completamente fora do nosso controle. E, ficamos infinitamente insatisfeitos, frustrados e constantemente com a sensação de vazio, correndo sem parar, desenfreados em uma esteira buscando incessantemente mais, sem nem mesmo saber o que esse mais representa. Nós podemos e devemos buscar as conquistas que consideramos valiosas e gratificantes, e não nos conformarmos com uma vida passiva e desprovida de ambições. No entanto, é fundamental entendermos e assegurarmos que, em nossa busca incessante, manteremos o foco em nosso mundo interno. Devemos aprender a extrair a alegria de como pensamos e agimos durante nossa jornada, independentemente da tarefa que executamos. A verdade é que, se presumirmos que qualquer recompensa futura superará a experiência de mergulhar com plenitude em nossa tarefa presente, estamos fadados a uma existência desperdiçada. Nossa atenção dispersa apenas nos afasta da riqueza real que reside em estar verdadeiramente presente no que fazemos. Os grandes filósofos estoicos eram homens ricos, como Marco Aurélio e Sêneca. Não há nada errado em trabalhar para alcançar riqueza, fama, poder ou vida mais estável. Mas, na mente de um estoico, essas coisas são apenas para serem desfrutadas, caso se realizem, não para servirem de pilar para nossa felicidade. Em vez disso, nossa alegria deve brotar de nós, da nossa força interna e da forma como escolhemos enfrentar o mundo, independentemente das circunstâncias que estejamos vivendo. Os estoicos acreditam que, apesar das nossas dificuldades, temos a escolha da atitude. Devemos abordar todas as coisas que não estão sob nosso controle com uma postura indiferente. Epicteto falou de desprezo pelas coisas que não estão sob nosso controle, em contraste com aquelas que estão sob nosso controle, como nossas opiniões, atividades e outras ações originadas de nossa capacidade de escolha. O poder da indiferença no sentido estoico é o poder de distinguir entre as coisas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão. Isto permite que as nossas mentes fiquem tranquilas em todas as circunstâncias, como Epicteto o chamou, num estado conforme a natureza. Por que isso é importante? Porque se você depender de coisas externas, sua felicidade e paz na vida estão em constante risco, vulneráveis a serem retiradas ou talvez nunca alcançadas. O estoicismo nos apresenta uma visão ousada de sucesso, onde a verdadeira prosperidade é medida pela capacidade de ficar bem, sem aquilo que desejamos intensamente ou do conforto do qual nos tornamos dependentes, pois nenhuma riqueza, abundância, fama ou poder tem algum valor para uma vida feliz se a pessoa que as possui não aprendeu a viver plenamente sem elas. Um exemplo notável dessa filosofia encontramos nas palavras do imperador romano e famoso filósofo estoico Marco Aurélio, que foi, em seu tempo, a pessoa mais poderosa do mundo. Ele tinha acesso a tudo o que pudesse desejar e, ainda assim, ele escreveu para si mesmo. Quase nada material é necessário para uma vida feliz para aquele que compreende a existência. Com o mundo à sua disposição, ele demonstrou pouco interesse em satisfazer seus desejos, alimentar seus vícios ou depender de elementos externos. Para desenvolver essa fortitude, uma prática recorrente no estoicismo é, por vezes, se privar temporariamente das comodidades às quais normalmente nos apegamos. Isso serve como um teste de nossa verdadeira força, mostrando que somos capazes de viver plenamente, mesmo sem as coisas que acreditamos serem necessárias. Na obra clássica, Cartas de um Estoico, o estadista romano e um dos mais renomados filósofos estoicos, Sêneca, oferece um rico acervo de sabedoria, destacando a importância de desafiar nossas próprias dependências e fortalecer nossa resiliência interior, ele escreveu. Até que comecemos a passar sem elas, falhamos em perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. As usamos não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. É quando persistimos em manter nossa incessante busca por algo externo, ou projetamos nossas expectativas para o futuro como requisito para experimentar a vida, que acabamos por nos privar da possibilidade de viver uma vida plena no agora. Ao sermos indiferentes aos nossos resultados, podemos cultivar um sentimento de desapego dos acontecimentos externos, portanto, há menos ansiedade que nos impede, o que nos permite estar mais presentes no momento e desfrutar do processo de agir, em vez de ficarmos fixados no resultado. Ao fazer isso, podemos experimentar mais paz interior, reduzir o risco de sofrimento emocional e, em última análise, ter um melhor desempenho em diversas situações. Em cartas de um estoico, Sêneca discute a ideia de como lidar adequadamente com o tempo e alcançar uma vida verdadeiramente significativa. Ao abordar ao tempo, Sêneca escreve. Aconselho você a manter o que é realmente seu, e você não pode começar cedo demais, pois como nossos ancestrais acreditavam, é tarde demais para economizar quando você chega ao fundo do barril. Do que resta no fundo, a quantidade é pequena e a qualidade é vil. Nossa felicidade não está no carro que vamos comprar daqui a um mês, no relacionamento com a pessoa que amamos, no trabalho que gostamos ou esperamos conquistar, na casa que sonhamos ou na viagem que sempre planejamos. Todas essas coisas são conquistas, momentos e realizações maravilhosas, mas não consistem na nossa verdadeira felicidade. Nossa felicidade está em ser quem somos, está dentro de nós, está no agora, é no momento presente, no agora e dentro de nós que devemos encontrar nossa felicidade e tranquilidade, pois se não focarmos a lente através da qual vemos a vida agora, tudo o que vemos e nos cerca permanecerá desfocado. Para os estoicos, a capacidade de encontrar felicidade, apesar do que acontece ao nosso redor, é desenvolvida por meio de caráter e da perspectiva. Devemos perceber que nada é intrinsecamente bom ou ruim, são somente nossos julgamentos e interpretações que podem determinar a natureza das coisas. Ao cultivarmos a indiferença em relação aos nossos estados emocionais e preconceitos, somos capazes de analisar as situações com maior clareza e tomar decisões embasadas em fatos e lógica, em vez de sermos conduzidos por nossos sentimentos ou preconceitos. Nossos preconceitos e estados emocionais podem ser obstáculos para a tomada de decisões racionais e objetivas, obscurcendo nosso discernimento e nos levando a agir impulsivamente com base em nossos desejos e emoções, em vez de considerar o que é melhor para a situação. Por exemplo, se estivermos emocionalmente ligados a um resultado específico, podemos tomar decisões que não são do nosso interesse. Além disso, se tivermos afinidade por um grupo ou ideia específica, podemos não considerar todas as opções disponíveis, resultando em escolhas irracionais. Abordar uma situação com uma mentalidade indiferente é mais provável que consideramos todas as informações disponíveis e a tomar decisões baseadas unicamente em fatos e lógica, que não sejam influenciadas por nossas emoções e preconceitos. Ao sermos indiferentes, evitamos sermos equivocados em nossas tomadas de decisão. Por exemplo, imagine um diretor que precisa promover um dos funcionários a uma posição de liderança. Ao receber os relatórios de toda a equipe, o caminho correto seria avaliar as capacidades e desempenho de cada um, promovendo o candidato mais qualificado para o cargo. Mas o mesmo também faz parte da equipe. Um funcionário sem muita experiência, que é sobrinho de um amigo íntimo, o diretor pode ser influenciado por suas relações pessoais. Ou em outros casos, esse diretor tem plena convicção de que esse trabalho é para um homem, automaticamente ele excluirá a possibilidade de uma mulher ser promovida. Ou suponha que ele tenha mais afinidade com determinado funcionário, devido às suas características. Sabemos que em muitos casos reais é mais provável que a escolha do diretor seja baseada por suas preferências pessoais, mas, se ele basear a decisão com indiferença, conseguirá fazer uma análise objetiva das qualificações de cada funcionário e tomar uma decisão com base no mérito de cada candidato ao cargo. A indiferença é um conceito paradoxal. Parece vazio, mas carrega consigo um grande poder. É uma força sutil, porém poderosa, que nos permite abandonar o que não importa, o que é irrelevante, permitindo que o que é verdadeiramente importante brilhe. O homem sábio, escreve Sêneca. Não é elevado pela prosperidade nem abatido pela adversidade, pois sempre se esforçou para depender predominantemente de si mesmo e derivar toda a alegria de si mesmo. Em outras palavras, devemos tentar formar nossa perspectiva para melhor servir nossa capacidade de encontrar alegria e admiração, independentemente dos altos e baixos da vida. Os estoicos praticavam um exercício simples chamado a vista de cima, que é olharmos a nós mesmos de um ponto de vista cósmico, para percebemos o quão pequeno e insignificante nós somos comparados a toda vastidão do universo. Essa indiferença é um poder que os estoicos sabem muito bem usar. E é por isso que devemos direcionar a energia de nossas vidas para coisas essenciais e importantes e deixar para trás coisas sem importância. Com isso, podemos nos libertar do caos do mundo e encontrar a felicidade e presença dentro de nós mesmos. Reconheçamos que a prática do estoicismo não é fácil de forma alguma, e viver uma vida completamente estoica é quase inatingível. É natural ter momentos de desejo, raiva, ansiedade e reações negativas quando o mundo ao nosso redor se desvia do curso. Ao contrário do que alguns acreditam, os estoicos não são seres sem emoção. Eles veem emoção como uma característica que pode ser superada pela razão, porque não é a emoção por si que decide nosso humor, mas a posição que tomamos em relação à emoção. Essa forma de pensar é bem terapêutica, porque não apenas te torna mais consciente de suas emoções, mas você pode vê-las como sensações que vêm e vão como as ondas do oceano. Dessa forma, você não ficará sobrecarregado por elas. O estoicismo nos presenteia com um alvo de sabedoria a ser atingido, uma felicidade e serenidade a ser buscada, quando as coisas parecem estar em seu pior momento. No momento em que o caos, a raiva e a ansiedade correm soltos em nossas vidas, quando nos sentimos cada vez mais pressionados e sobrecarregados pela sociedade do consumo excessivo, quando nos perdemos na busca por aprovação nas redes sociais, frequentemente idealizando vidas que não refletem a realidade. Nosso senso de felicidade e paz está cada vez mais em jogo, e talvez seja por meio do estoicismo que possamos preservá-lo. Desde o momento em que nascemos, parecemos estar em uma corrida frenética, incessantemente em busca de algo mais. Corremos dos momentos presentes, insatisfeitos com a realidade da vida e com os olhos constantemente fixos no futuro, imaginando o que a vida poderia ser se conquistássemos aquela promoção, se nosso relacionamento com determinada pessoa desse certo, se tivéssemos mais dinheiro, mais poder. Em todos os cantos, nossa cultura nos bombardeia com a ideia de que nosso dever é alcançar, comprar, possuir e perseguir vidas perfeitas e intocadas. No entanto, essa ilusão apenas nos sufoca com ansiedade, uma ansiedade que nos é prometido aliviar se apenas alcançarmos mais um pouco, ganharmos um pouco mais de dinheiro, se nos tornarmos um pouco mais populares e adquirirmos um pouco mais de coisas. Isso cria um ciclo interminável de desejos insatisfeitos e vidas cada vez mais frustrantes. Se você quer fazer um homem feliz, não acrescente as suas riquezas, mas tire os seus desejos. Epicuro Em outras palavras, escolher cultivar a indiferença em relação ao brilho e ao esplendor que o mundo oferece pode nos colocar em uma posição mais vantajosa do que a busca incessante por satisfazer nossos muitos desejos, que muitas vezes são insaciáveis. Se cedermos a isso, entregamos nossa vida. Precisamos praticar o contentamento ou estado de tranquilidade, também chamado de ataraxia, que experimentamos quando nossos desejos são satisfeitos. Consequentemente, quanto menos desejos tivermos, mais fácil será satisfazê-los. Caso contrário, ceder a isso nos levará a desistirmos de nós mesmos. Sêneca escreve Não devemos, como ovelhas, seguir o rebanho de criaturas à nossa frente, fazendo o nosso caminho para onde outros vão, não para onde deveríamos ir. Na filosofia estoica, as ambições que tantas vezes perseguimos na vida acabam por se revelar pequenas e desprovidas de significado quando vistas a uma distância segura. Não temos, ou muito pouco, controle sobre o que nos acontece, sobre como somos percebidos e tratados pelos outros, ou sobre as consequências de nossas ações. E no grande esquema das coisas, pouco disso realmente importa. Portanto, a chave para a verdadeira felicidade, segundo os estoicos, não reside no que possuímos ou realizamos, na forma como os outros nos enxergam, ou em uma visão ampla da vida. Ela está no modo como pensamos, como nos vemos e como vivemos nossas vidas de acordo com o que consideramos virtuoso e relevante. O poder da indiferença está em sermos fiéis a nós mesmos, e não dependermos da opinião dos outros, o que nos permite perseguir nossos sonhos e viver com autenticidade. Agora, para conhecer um pouco mais sobre estoicismo, não deixe de conferir nossa playlist completa que está aparecendo à sua esquerda. Ou se preferir, assista ao vídeo mais recente do canal, à sua direita. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.